Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui em frente ao templo da filial em Argentina, na Grande Buenos Aires, Alejandro Cor, para realizar o batismo de 26 irmãos nesta manhã. O pastor Birajara, que é o pastor local, estará realizando juntamente com o pastor Fabiano, pastor de Mar del Plata, esse batismo que para a realidade do Brasil pode significar um número pequeno, mas para a realidade das igrejas aqui na Argentina, é um grande batismo. 26 irmãos que serão submergidos às águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desejamos que os irmãos sintam alegria, porque é fruto das vossas orações, da vossa contribuição aí no Brasil. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.